Tais Boa noite, meu irmãozinho Christian Peterman Boa noite Como é que você está? Tudo ótimo Estou vendo ali a sugestão Opa Ai, ai, ai Quinta-feira Quinta-feira A Wir können Wir können Exatamente, é, é, Salmar Dia Uma imagem pop de um gesto masculino, digamos assim We can, seria a tradução, we can Ok, ok Bom, Christian, você quer começar o Encartaz hoje com uma estreia que vem da semana passada Isso mesmo Que é um novo Tim Burton, né? Sombras da noite Sombras da noite Bom, Tim Burton com Sombras da noite Transforma em longa metragem uma série de TV dos anos 60 Que é na tradição do Twilight Zone, do Além da Imaginação Ou seja, tramas que pegam assim, põem um pezinho no Fantástico, que misturam vários elementos E nesse caso, Tim Burton fez um filme extremamente luxuoso, de grande acabamento Dentro desse universo de, de repente, uma criatura que se transforma no vampiro Passa 200 séculos, passa 200 séculos enterrado e é ressuscitado ou recuperado, digamos assim Em pleno ano de 1972, 73 Ou seja, num período dos Estados Unidos bem peculiar, da década de 70 E o vampiro, vocês já puderam perceber, é o velho parceiro de Tim Burton, Johnny Depp O filme tem uma direção de arte, uma apresentação visual, um acabamento muito interessante Mas, de certa forma, é mais acabamento, é mais embalagem Do que realmente uma história boa, uma história diferenciada Ainda mais considerando-se Tim Burton Johnny Depp, no caso, parece mais um morto-vivo do que vampiro Ele também é um piloto automático no papel Mas, aí vemos, a grande vilã, Eva Green, está fantástica Aí já tivemos várias tomadas dela E também Michelle Pfeiffer A minha querida Michelle Pfeiffer Eu adoro Faz a matriarca da história Eu adoro Que é da família do clã do vampiro Johnny Depp Então, o elemento feminino acaba dando um balanço muito interessante Para o Johnny Depp, meio no piloto automático Meio fazendo o que ele já fez várias vezes Mas o que interessa é essa história de vampiros de uma família amaldiçoada Em plena década de 70 Em começo da década de 70 Com a estética, com os figurinos A combinação fica muito interessante Tim Burton aproveita para colocar vários temas bem conhecidos do rock da época Em momento chave, fazendo clipes Você vê, pelo trailer, que é indiscutível Muito bem produzido O que não era de se estranhar em termos de Tim Burton Mas, realmente, pensando até no próprio cineasta O filme não é nada extraordinário Ou inovador Ou surpreendente Dentro do universo burtoniano Que é, assim, já uma escrita marcada de cinema fantástico Mas, de qualquer jeito É um espetáculo bonito de se ver E duas grandes atrizes Em alguns momentos se digladiando Eva Green e Michelle Pfeiffer Por elas vale Pela beleza E, de qualquer jeito, eu dei boas risadas Mas é um burton mais modesto, digamos assim Saudade do Twilight Zone, né? Pois é Ainda mais porque, realmente, a fórmula do Twilight Zone São histórias curtas Ao se prolongar, você perde um pouquinho o fôlego Mas, tudo bem É verdade Volto já Beleza Mas, nós vamos continuar Não é assim, então Já, tão rápido Já, não é Um, dois, feijão com arroz Me espera